Gente, hoje eu vim trazer um vídeo que eu sei que é a dúvida de muitas pessoas É... Mas primeiro eu quero mostrar, né? Essas bebês falenópsis Estão plantadas em coco, tá vendo? Olha só, gente O crescimento dessas orquídeas Aí uma dúvida que muitas pessoas têm É... Como não deixar elas desidratar no calor? Bom Um plantio simples que eu indico É esse, ó Coco, tá vendo? Uma raiz ali Uma folha nova Olha só O coco não deixa a sua planta ressecar, gente Aí eu corto ele assim, ó De banda Depois eu venho com arame, coloco assim, ó E depois dá pra pendurar, tá vendo? Olha só Que bonita que tá Um monte de raiz nova E pra não desidratar Eu indico o coco Porque o coco seco É uma benção pra essas orquídeas Ele tem sido muito útil no meu cultivo Eu tenho usado muito Olha só Cadê uma mais bonita que a outra? Tá vendo? São todas mudinhas Que a gente plantou Estamos gerando, né, gente? Crescer pra gente ver a cor Olha só A gente pode notar que as folhas Ficam bem duras Olha só O coco tá vendo normal Um pauzinho pra fixar ela Ela não pode ficar bamba Se ela ficar bamba A raiz não consegue Pegar no coco Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente Se gostaram Se inscrevam no canal Compartilhem Tá vendo? Como vocês podem ver, ó Um raizamento bonitinho aqui, ó Nessas duas Olha lá Raiz É o melhor jeito de plantar é esse São plantadas assim E outra dica importante também Que eu já ia esquecendo É não deixar pegar sol Aqui tá no sombrito 50% Né Não deixe pegar sol Tem que sempre deixar na sombra Pra manter mais umidade Espero que tenham gostado das dicas